Bom, eu chamo agora o Alexandre Naime Barbosa, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, professor da Universidade Estadual Paulista, está aqui com a gente para falar sobre esse assunto, mas primeiramente, bom dia. Muito bom dia, Camila, muito bom dia a todo mundo que está ligado na Globo News, prazer estar aqui com vocês. Vamos aproveitar então todo o seu conhecimento, falar sobre esquema vacinal, porque a gente está vendo busca ativa das pessoas, em relação, principalmente, eu acho que não só a segunda dose, como terceira dose. Nesse momento que a gente vive da Omicron, que, claro, em algumas pessoas, mesmo com três doses, consegue atingir, a terceira dose ganha mais importância, porque protege muito mais uma variante que consegue, em alguns casos, furar a vacina, né? Exatamente, Camila. O Brasil, depois de um atraso imperdoável, lá no início da vacinação, entre janeiro a abril, nós tínhamos taxas muito lentas, mas a partir, principalmente, de meados do ano passado, nós realmente começamos numa velocidade de vacinação muito alta, mas isso parece ter estagnado novamente. Nós estamos, em termos de população global, com 70% da população vacinada, e isso já era para estar em torno de 80%, e a dose de reforço, infelizmente, ainda é algo que nós temos apenas em torno de 25% a 30% da população. É importante dizer que, contra a variante Omicron, para a população adulta acima de 18 anos, todos, sem exceção, precisam ter as três doses. Então, além do esquema básico inicial, você tem a terceira dose após quatro meses da realização da segunda dose. Três doses contra a variante Omicron é absolutamente necessário para que nós tenhamos os dois desfechos, os dois benefícios da vacinação, que é, em primeiro lugar, diminuir o risco de hospitalização e óbito, e, em segundo lugar, diminuir a chance de transmissão, de aquisição e ter uma Covid leve. Doutor Alexandre, explica para a gente qual o momento da pandemia que a gente vive agora. Por exemplo, lá em São Paulo, teve uma queda, pela primeira vez, no registro de internação, na capital paulista. Mas, a gente vê números diferentes ao longo de todo o país. A gente já atingiu o pico, em termos nacionais, ainda vai crescer um pouco mais. E qual o momento que começa essa curva decrescente na sua avaliação? Então, Camila, o Brasil é um país que, na verdade, é um continente. Existem diferenças regionais brutais. Então, enquanto grandes capitais, como São Paulo e Rio de Janeiro, onde o vírus Ômicron chegou. Então, a exemplo da cepa de Wuhan, a Ômicron, que se iniciou na África do Sul, passou pela Europa, pela Inglaterra, e depois chegou no Brasil pelos grandes aeroportos, Guarulhos, Galeão. E é por isso que as cidades, as grandes metrópoles, tiveram picos de casos novos antes e agora estão declinando. Em relação ao interior do Brasil, principalmente, as cidades menores, esse fenômeno está acontecendo agora. Então, por exemplo, na cidade de Amedistô, aqui, Botucatu, que é uma cidade que testa bastante, nós atingimos o pico na semana anterior e agora estamos num platô e, provavelmente, nas próximas semanas, vamos começar a cair. Então, existe esse delay, esse atraso em muitas regiões, por conta da própria interiorização, que é o termo científico que é dado, em relação à transmissão da Ômicron no país. Então, podem ter diferenças regionais em momentos distintos em relação a esse pico do número de casos e também a consequente necessidade de internação e óbito de algumas pessoas, principalmente aquelas que não foram vacinadas ou que foram vacinadas parcialmente. Doutor Alexandre, vou inserir novas informações aqui para a nossa conversa, peço que o senhor acompanhe, espere um pouquinho que eu já quero voltar a conversar com você sobre isso. Bom, gente, mais de 70% dos internados em UTI para a Covid em Minas Gerais não tomaram nenhuma dose da vacina e muitos se arrependem amargamente dessa decisão. Um adiamento que poderia ter custado a própria vida. João acabou não se vacinando contra a Covid, pegou a doença e foi para o CTI. Hoje se recupera na enfermaria e o medo da morte fez repensar a decisão. Eu já cheguei na Santa Casa de Belo Horizonte, já ruim, já está em um estado grave. E fui parar no CTI. E lá eu fiquei cinco dias e tem três dias que eu estou fora. Mas falta de quê? Responsabilidade.